Pessoal, vamos falar sobre uma lavação de roupa suja na esquerda que está acontecendo, que revela um monte de coisas, algumas a gente já sabia, outras a gente ficou sabendo agora, mas principalmente revela o clima para a formação de eventuais chapas no ano que vem, em 2022, o que evidentemente interessa a todo mundo. Eu não acredito que a esquerda tenha chance em 2022, mas é lógico que eles vão tentar atrapalhar o máximo possível. Eu vou aproveitar e vou falar também de a jornalista espanhola que está fazendo algumas acusações que, vamos combinar, a gente já sabia sobre o Foro de São Paulo e ligação com narcotraficantes. Essas notícias foram sugeridas por Che Guevara, Matheus de Oliveira, nome muito grande, número 82, parasita estadista libertário, Peter com sua barba me deixa de toga dura e Ciro Rivotril do Ceará e Sinistro do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Ciro fez um tweet falando que Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. E, de fato, houve realmente uma confusão nesse meio caminho aí. Para quem não lembra, o Lula já tinha ficado dois mandatos na presidência e ele optou por colocar a Dilma como sucessora dele justamente porque a Dilma era alguém sem muita relevância política que ele julgava ser capaz de controlar. Veja, ele tinha vários nomes no PT. Tinha o Palocci, tinha um monte de gente lá que ele poderia colocar como sucessor dele. Mas qualquer uma dessas outras pessoas corria o risco dessa pessoa ganhar vida própria, ganhar uma luz própria e acabar atrapalhando o próprio Lula. Então, realmente é uma coisa muito complicada isso. Ele preferiu a Dilma porque ele achou, poxa, a Dilma é tão irrelevante que ela não vai querer atrapalhar meus planos. E daí botou a Dilma. E no primeiro mandato da Dilma, ela já fez muita besteira, ao ponto que ela chegou em 2014 com sério risco de não se reeleger. A Dilma se reelegeu em 2014 e não se sabe como. O fato é que ela já tinha feito muita besteira nesse meio tempo. E daí o que aconteceu? A ideia do Lula original era ele ficou dois períodos, a Dilma ficaria dois períodos e depois ele voltaria em 2018 e ficaria mais dois períodos também. E aí depois escolheria mais alguém pra ficar. A ideia da esquerda, lógico, era nunca mais sair do poder. Muito em breve a gente estaria igual a Venezuela e Cuba por aqui. A questão toda foi a seguinte. Como o primeiro governo da Dilma foi desastroso, o Lula queria ser ele o candidato em 2014. E o que aconteceu? A Dilma falou, não, peraí, o plano não era esse, eu passo questão, eu quero... Ou seja, ela começou a se achar. É igual o Witzel aqui no Rio que ganhou a eleição, ficou achando que ganhou a eleição por mérito dele. Não, ele ganhou porque foi indicado por Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro indicou. No final das contas, esse pessoal fica achando que tem luz própria. Calma, meu amigo. É uma coisa que é preocupante mesmo. O cara ganha alguma posição de poder, ganha uma presidência, um governo, não sei o que lá, vai ter um monte de puxa-saco falando pra ele, não, você, o senhor é uma maravilha, o senhor é ótimo, o senhor é 10, você ganhou por conta própria, não sei o que lá. E se a pessoa não tiver uma boa estrutura psicológica, ela acaba acreditando nisso, achando que realmente ela ganhou por conta própria. Não, Dilma nunca chegaria presidente se não fosse Lula. Da mesma forma, o Witzel aqui no Rio nunca chegaria em nada aqui se não fosse Bolsonaro. E aí a Dilma resolveu brigar com Lula, o que, lógico, o Cílio Gomes tem razão, acabou atrapalhando o governo da Dilma. Por quê? Porque Lula ficou chateado com isso. Ele viu que o governo da Dilma estava ruim, enfraquecido, e acabou, não deu outra, acabou tendo impeachment. Eu não acredito que Lula tenha brigado pelo impeachment, tenha realmente querido o impeachment da Dilma, ele não queria isso. Por quê? Pra ele já seria ruim. Era melhor ele esperar 2018, lembra, quando aconteceu o impeachment da Dilma, o Lula já era acusado, mas ele ainda não era condenado em nada, então ele poderia disputar a eleição de 2018. E daí o plano deles continuaria o mesmo, a Dilma chegaria até 2018 e ele se reelegeria ali. A questão toda não foi no impeachment. No impeachment mesmo, Lula trabalhou a favor da Dilma. Ele não queria o impeachment porque isso não seria bom pra ele. A questão foi o antes. O governo da Dilma foi muito ruim até 2014 e o segundo governo foi a muita pior e muito em função de Lula não ajudar a Dilma, não dar articulação política, não dar o apoio a ela. Então, de certa forma, Lula sabotou sim o governo da Dilma. O impeachment não. Eu discordo que ele tenha buscado o impeachment da Dilma. Ele não queria, ele preferia a Dilma lá porque ele sabia que ele seria o candidato em 2018 e ia poder ele usar a máquina pública pra se reeleger. Aqui no Brasil isso é sempre uma vantagem. Então, no final das contas, ele não teria interesse em tirar a Dilma ali. Mas aí seguiu-se uma briga entre o Ciro e a própria Dilma Rousseff no tweet. Ou seja, o Ciro, então, falou que Lula conspirou contra a Dilma no impeachment e daí a Dilma respondeu que o Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular, mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa esse método há muito tempo e continua quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Duvido que Dilma tenha escrito isso aqui. Dilma não tem capacidade mental de formar uma frase grande desse jeito. Mas enfim. E aí daí Ciro Gomes respondeu, Me pegou de surpresa essa. Não força, cara. Não força, cara. Estou tentando te ajudar aqui, porra. Não força a barra. Na minha vida eu nunca menti. Mas dei algumas vezes. Uma delas quando eu lutei contra o impeachment das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Ou seja, ele falando que se arrependeu de ter ajudado Dilma porque ele trabalhou a favor, ou desculpa, contra o impeachment da Dilma. Ele tentou evitar. E complementou aqui embaixo, continuou achando que Lula não apenas foi um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, passou anos falando mal de você durante seu governo, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. De novo, aqui é o que eu falo. No momento do impeachment em si, o Lula não queria o impeachment. O Lula queria que a Dilma continuasse. Mas que antes disso, ele trabalhou contra a Dilma, ele trabalhou. Ele estava puto por causa da questão da eleição de 2014. E isso daqui mostra os bastidores do que está acontecendo na esquerda, que é muito importante. O Lula, vocês sabem, está andando lá por Brasília, tentando fazer aliança com todo mundo, particularmente com o PMDB. Lembra aquele pessoal que foi, na palavra dos petistas, foram os responsáveis pelo impeachment? E de fato foi o PMDB que fez o impeachment da Dilma. Eu sempre deixo claro isso. Ah, mas você não acha que foi a população indo às ruas? A população indo às ruas foi justamente para dar condições ao PMDB de fazer isso. Todo mundo sabia que quem poderia fazer o impeachment da Dilma era o PMDB. Então, no final das contas, o Lula tratou os pessoal todo como traidor e coisa e tal, mas agora está correndo atrás deles. Por quê? Como eu falei para vocês, para a eleição do ano que vem, vamos ver uma corrida ao centro. A gente vai ver tanto Bolsonaro de um lado, quanto Lula do outro, ambos correndo para o centro, porque eles sabem que quem vai ganhar esse negócio é quem apetecer mais ao centro. E o grande problema do Lula é justamente esse. O problema não é ele correr para o centro, porque no caso do Lula já não é mais uma questão de intenções, é uma questão de passado. Dizer que vai trabalhar, que vai ser o Lulinha Paz e Amor, que não vai regulamentar a mídia, ninguém acredita nisso, todo mundo sabe. Se o Lula voltar, meu amigo, eu acho que não volta não, mas se voltar, uma coisa que você pode ter certeza é que a mídia vai ser totalmente regulamentada e a internet também. Você pode ter certeza. Mas, enfim, no final das contas, a briga deles é para chegar para o centro. O Lula tem o problema da corrupção. Isso daí, meu amigo, é uma marca que vai ficar para ele para sempre. Mas ele pode estar buscando justamente uma ligação na forma de alguém ser o cabeça de chapa. Esse tipo de coisa é uma alternativa bem razoável para o Lula. Eu já falei. Eu não acredito que Lula saia cabeça de chapa ano que vem. Mas tem um detalhe nessa história toda. Lula é um cara que tem uma tenacidade muito grande. Pode ser que justamente essa briga toda aqui seja justamente do Ciro querendo coligar com o Lula, mas ele na cabeça de chapa, que seria uma solução muito perigosa para Bolsonaro, muito boa para a esquerda, e o Lula não querendo. O Lula querendo um outro nome ao invés do Ciro. E daí que você vê essa briga toda aí. Eu não duvido nada que seja isso. Que o Lula esteja procurando alguém do PMDB para ser cabeça de chapa e ele vir como vice. Isso seria também uma coisa muito perigosa para Bolsonaro. Mas vamos ver como é que vai ser esse acerto aí. Talvez, talvez, o Lula seja tão burro e tão teimoso a ponto de fazer questão de ser cabeça de chapa. E aí, meu amigo, é a melhor situação. Aí não tem chance dele ganhar. E bom, só para complementar aqui, a gente está falando de esquerda brigando no Brasil, mas é muito importante lembrar que no final das contas a gente sabe que a esquerda é unida em um propósito comum. Como eu falo para vocês, eu não acredito em grandes teorias da conspiração, esse tipo de coisa, mas é um fato que existem organizações esquerdistas com planos de dominação bem grandes. Isso daí é aberto. O Foro de São Paulo foi época que o Nego dizia que o Foro de São Paulo era a teoria da conspiração. Isso não tem lógica nenhuma. Tem gravação dos encontros, tem o pessoal falando sobre o Foro de São Paulo, o pessoal da esquerda falando. Não tem essa, não. E a grande novidade que chegou aqui, não chega a ser uma novidade muito grande também, porque a gente já está sabendo disso aqui no Brasil também, é que lá na Venezuela existe um ministro do Chaves que é até acusado de narcotráfico pelo governo americano, e esse ministro parece que teve várias ligações com o Foro de São Paulo, inclusive com o partido Podemos da Espanha. O partido Podemos, lá na Espanha, é um partido de extrema esquerda, é um PT de lá, e parece que recebeu financiamento da Venezuela durante muito tempo, financiamento este que veio do narcotráfico. Vocês sabem, nós libertários, não temos nada contra venda de substâncias de qualquer tipo, esse negócio de droga é uma besteira, isso é proibido, devia ser permitido. Agora, é evidente que esse tipo de organização, como os narcotraficantes da América Latina, eles têm um fundo esquerdista claro. O Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, é vermelho de comunismo mesmo, de encontro entre os marginais aqui do Rio e o pessoal que era preso político na época da ditadura militar aqui no Brasil. O pessoal se encontrava ali no presídio de Ilha Grande e no final das contas saia essas loucuras como Comando Vermelho. Até na série de Escobar, na Colômbia, tinha isso também, como tinha revolucionários, não sei o que lá, o pessoal ligado ao narcotraficante, coisa e tal. Infelizmente, essa indústria na América Latina acabou se associando à esquerda e isso causa um dano muito maior do que o dano causado pela venda de eventuais entorpecentes que prejudiquem as pessoas. O pior que está acontecendo aí é justamente o financiamento a esses partidos da esquerda. Isso é uma coisa bastante séria. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.